. 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 cruzando a vertical para o vento da ONU 3, o Zulombo Cerno pode tirar caraca, eu não estou conseguindo acertar essa corba aqui eu não estou conseguindo avistar ele está na final da ONU 3, o tango bravo bravo já vai corrigindo de leve, devagar isso, um pouquinho um pouquinho baixo, dá um pouquinho de motor um pouquinho isso de leve, isso ok, não esconde, está ótimo pode tirar já, tranquilo quebra, pé direito para alinhar a cabine com a B pé direito, pé direito, pé direito isso, segura, segura, segura boa, está tocando essa porra aí está, está está fluindo ah, tocando estou, né está solo, não meti a mão solo assim, está indo para o solo não meti a mão nesse toque isso, não deixa descer segura e voa aqui, não vira não é mais para virar, lembra então vira lá na construção, isso deixa entrar no arco branco não deixa descer quando entrou no arco branco, Flavio 10 não deixa descer ainda voa um pouquinho pode ir virando aonde isso, procura a pista toda derrapada é, eu não sabia que está acontecendo isso, é esse avião cada um é de um jeito, é tudo Sers 9-5-2 mas esse é esse, aquele é aquele tira sers tira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então só tira quando você achar que tá na rampa. Acho que aqui dá, pode tirar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parou, parou, traz mais, traz mais, traz mais, traz mais, aí, porra, moleque, é a rainha. Freia, vê logo se tem freio, e aí vai dosando o freio do jeito que você achar. Coordenação Clube Céu, é o papapá, papapá, ferro meu, tá acionado aqui no pátio, vai...